Neste Jornal. E agora uma história diferente. Um chefe, Henrique Sapso, e um escritor, José Luís Peixoto, lançaram um projeto que junta o melhor da gastronomia e da literatura. Junta o mestre da culinária e um doutor de palavras. Mas não é nem um livro de receitas, nem um diário de viagem. É um livro que nasce sem essa catalogação e eu acho que dificilmente ele se conseguirá adaptar a prateleiras muito rígidas. Era um pouco imprevisível, não só aquilo que iríamos encontrar, como até aquilo que efetivamente o livro iria ser. É uma aventura a três que começa e termina no mercado da Ribeira, em Lisboa. Mais de 22 mil quilómetros de viagem, uma pescadinha de rabo na boca, com sabor a salmão. Nós tivemos a oportunidade de estar em lugares onde o salmão é produzido e capturado na Noruega e tivemos a oportunidade de estar em lugares onde ele é consumido no outro lado do mundo poucos dias depois. O resultado é um livro diferente que junta imagens e palavras para dar ao leitor os sentidos que a comida desperta, sem esquecer, claro, o paladar. Eu acho que esta combinação das viagens, dos relatos do José Luís, da vivência escrita por ele e as receitas onde ele... São receitas que foram feitas exclusivamente para o livro e foram muitas delas pensadas no local de acordo com os ingredientes que estavam disponíveis. Portanto, não foi nada, não foram receitas pensadas com antecedência. Eu acho que tudo isso torna o conteúdo do livro muito mais interessante. Comida, viagens, encontros e trocas de experiências em cidades da Noruega e do Japão, uma espécie de descobrimentos portugueses do século XXI. Nós próprios entrámos neste projeto à procura de alguma coisa e não foi nada pensado, nada preparado. Os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar ao Japão. Nós quase que sentíamos que somos os últimos. Os últimos, mas os primeiros a trazer ao público esta viagem do salmão. E em Ponta Delgado, na ilha de São Miguel, nos Açores.